Fala galera do canal, aqui torneio de bolinho de Três Lagoas, Vagnão de Araraquara, contra Ney Batista, segunda fase e pelo jeito a última do Ney. Fala galera do canal, aqui torneio de bolinho de Três Lagoas, Vagnão de Araraquara, contra Ney Batista, segunda fase e pelo jeito a última do Ney Batista. Fala galera do canal, aqui torneio de Três Lagoas, Vagnão de Araraquara, contra Ney Batista, segunda fase e pelo jeito a última do Ney Batista. Fala. 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 Obrigado. 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 Carapó, ou ratinho do MS, como é chamado aí pela galera aí 50 na lapada, galera aqui é Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Carapó, ou carapó Carapó, ou carapó Depois que você mandou o Baianinho embora, depois de qualquer jogo Um, dois, dois, dois Um, dois, dois Alô, Elidio Arno Justino, filho, por favor Aparecerem aqui na sua independência Tô bom, também dá sorteio Tô bom Tô bom Botou o velhinho pra dormir Gauchinho Botou o velhinho pra dormir Ele tá jogando por mim Eu tô saindo do meu Só pra ele te pegar Eu não vou entrar Eu vou ter Então aí, galera Estourou o jogo aqui Eu vou ter Transcrição e Legendas Pedro Negri